O suspeito de ter praticado roubo ao mototaxista contratou a corrida em um posto de combustível localizado às margens da Avenida das Comunicações, no bairro Teixeirão. E pediu ao mototaxista, que já o conhecia, que passasse aqui pelo bairro Jardim da Saúde, pela rua Marginal. Quando chegaram aqui no bairro Jardim da Saúde, ele pediu ao mototaxista que parasse a moto. No momento em que o mototaxista obedeceu, foi anunciado roubo e ele pediu o dinheiro que estava com o mototaxista. O mesmo, por conhecer, perguntou o que estava acontecendo e tentou sair. O suspeito ainda tentou correr atrás do mototaxista, que entregou o dinheiro. E após ele pegar o dinheiro, ele evadiu-se, tomando rumo ignorado, sentido o bairro Jardim Clodoaldo, passando por uma vegetação e cruzando também o rio Pirarara. A polícia militar foi informada do roubo e logo, juntamente com os mototaxistas que tomaram conhecimento do que estava acontecendo, fizeram então dirigências na localidade no intuito de encontrar o suspeito. E encontraram. E a polícia militar chegou logo em seguida. A central passou a informação que houve um roubo a um mototaxista. A gente chegou lá, tinha vários mototaxistas no local. Aí o senhorzinho, que é a vítima, informou que esse rapaz, ele já é acostumado a fazer corrida com ele. Inclusive, sabia onde ele morava e tudo. E hoje ele resolveu roubá-lo. Aí ficamos lá, fizemos cerco, ele fugiu ali por dentro do rio Pirarara. Então aí ele fugiu por dentro do rio, fizemos cerco, os mototaxistas também ficaram por ali. Aí minutos depois a central informou que os mototaxistas tinham pegado ele na rua de trás, onde a gente estava. Aí chegando lá, ele estava lá no solo todo machucado, porém nós não presenciamos as agressões. E ele foi conduzido para o Euro. E a gente registrou a ocorrência. Logo após o roubo ter acontecido, os mototaxi foram informados e começaram a fazer diligência. Uma classe incorporativa, onde mexeu com um, mexeu aos demais. Então aqui, nesse local, no final da Avenida Malakita, foi onde encontraram o suspeito que saiu da vegetação. E foi abordado por alguns mototaxistas que tentaram fazer justiça com a própria mão. A Polícia Militar, que também estava em diligência, chegou rapidamente e evitou que uma tragédia poderia acontecer. A unidade de resgate do corpo de bombeiros também esteve aqui no local e fez o primeiro atendimento. E socorreu a vítima para atendimento no Hospital de Urgência e Emergência de Cacuau, o Euro. Na noite desse sábado, a gente recebeu a informação que tinha um cidadão lesionado ali na rua Luther King, com a 7 de setembro. Nós deslocamos rapidamente até o local. Chegando lá, verificamos que ele tinha vários ferimentos ali na região da cabeça, né? Alguns cortes, nariz fraturado, algumas lesões no olho também. Nós fizemos ali a imobilização dele na prancha, porque ele não estava conseguindo se locomover. Conduzimos o mesmo até o hospital e deixamos eles ao cuidado da equipe médica de plantão. As informações é que ele teria sido agredido depois de ter o suposto crime de furto. Claro que quando você chegar lá, a atenção é para socorrer a vítima. Tinha muita gente no local quando você chegar? Positivo. Tinha aglomerado de pessoas lá, curiosos, né? Essa informação mesmo, que aparentemente ele tinha colocado uma faca ali no pescoço do motaxista. Essa informação precisa ser confirmada, né? Mas a que chegou para a gente aqui foi essa informação. Enquanto vocês estão fazendo socorro, as pessoas ficam comentando do lado. Positivo. Então, vamos lá.